Eu só estava meio assim, constrangido de falar. Mas se você começa a conversar, né? Você é da Comato, encontra alguém, sei lá, da Suzano, ou de outra empresa. Aí começa o papo. Quando é que você trabalha? Ela só vai na Comato. E você? Ela só vai estar lá. Uma hora alguém pergunta assim. E lá na Comato, o que você apita? O que você fala? Não apreta nada não, cara. Quem ainda apreta? Tudo bom. Vem ontem que... É como se a organização, ao invés de desenhar esses retângulos, fosse desenhada com apito. E aí você tem um apitão. Sabe? E o B? E você? Ainda não chegou aqui. Já chegou em você? Ainda não? Não. E você? Aí, se te perguntar. E lá, o que você apita? O que você responde a vez? Não apita nada. Só chumpo, cara. Uma tendência terrível de quem sou eu, certo? Quem sou eu? Quem sou eu? Só os homens. Só os homens. Só os homens. tem que dar um jeito nisso. Quem sabe o novo presidente? Quem sabe o novo diretor? Quem sabe o novo diretor? Sempre jogando o problema para cima, certo? Porque eu mesmo acho que eu não apito nada. Então, nós temos muito essa cultura do apito. E aqui deveria chamar, não organograma, deveria chamar de apitograma. Só que, qual é o problema, gente? Isso é jeito de entender, mas não é como a vida funciona. Não é como a vida funciona. Então, entenda que segue a vida. Quer levar um exemplo? Como esse negócio de apito, muitas vezes serve, mas não serve para nada. Governador de estado, apita ou não apita? Apita ou não serve? Governador de estado. Secretários de estado, apita ou apita? Apita. Secretários de segurança pública, apita ou apita? Apita. Diretor de presídio, apita ou apita? Apita. Carcereiro, apita ou apita? Presidiário, apita ou apita? Vocês sacaram? Vocês sacaram que a apita termina apita, certo? Quando tem rebelião, quem é que está apitando? Presidiário. Presidiário. Quando conseguiram acabar com a rebelião, alguém que está apitando não é mais o presidiário. Faz sentido, gente? Então, o poder não é fixo. O poder não é por decreto, não é por hierarquia, não é por desenho, não é por legislação. O poder muda de mãos. O poder muda de mãos. O poder muda de mãos. Porém, sempre vai estar com alguém. E vai dar para saber rapidinho, querendo? Vamos lá. Normalmente é isso, né? Carcereiro, manda mesmo. O presidiário só merece comer aquele lixo de comida, vive naquele amontoado triste, né? E fica, certo? Até que uma hora, alguém que está lá amontoado, se revolta, certo? E fala, chega, muita humilhação. Eu cometi um crime, estou preso, estou aqui pagando isso ou aquilo, mas estão exagerando do jeito que a gente é trocado. Não é verdade? E uma hora, um carinha aqui, bota o quê? Uma causa. Vamos parar com isso. Vamos chamar a atenção da imprensa. Vamos dar um jeito, né? Vamos ser ouvido, vamos ser respeitado. De que jeito? Se esse daqui não está nem aí. Se o carcereiro não está nem aí. Eles, quem tem causa, vai subir o rio, certo? Com todas as dificuldades, com muita criatividade, muitos animais. E aí começa um plano. Como é que a gente vai sair daqui? Como é que a gente faz uma rebelião? Na frisa inteira. Estamos todos presos aqui na serra. Vai, vamos. O que você faria? Tem que sair da serra. Como é que está? Pegar uns colchões. Mas nada a nós, né? É uma boa ideia, mas velho. Primeiro tem que sair, senão... Eles não já são bombeiros. Uma ideia. Entre os carcereiros. Pegar um carcereiro, certo? Mas os carcereiros estão todos proativo. Despertar longe da gente. Mas sempre tem alguém que tem alguma ideia, certo? Vamos fazer o seguinte. A gente bola aí. Imagina... Fingir um... Alguém passando muito mal. Um cheleque. Um ataque cardíaco. Pronto. Sempre tem algum artista no mesmo grupo, certo? E alguém aparece. Não. E ainda tem um som. E dava aí. Põe a porta e ele espuma tudo aí. E grita, 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 grita. O carcereiro fica desconfiado, certo? Mas ele tem que chegar um pouco mais perto. Vamos pegar o cara aqui. Quem tem braço comprido? Tiago. Tiago, você está perto daqui. O cara chegou um pouquinho mais perto, ok? Não é assim, gente. Porque está tudo muito esperto. Ninguém quer ser pego. Mais ou menos. Estão esperto. Quem tem causa? Quem tem causa? Vai mais adiante. Gente, bastou pegar um carcereiro. Dá a chave. Dá a chave. Dá a chave, senão você vai morrer. O que que ele faz? Dá a chave. É causa dele. Não é aí, né? Dá a chave. Quantas você quer? E aí solta todas as lutas delas. Aí, rebelião. Aí é hora de pôr fogo. Agora você está no lado de fora. Aí alguém vai avisar o diretor do presídio. Certo? O que é? Seus bandas mortas. Como é que der? Eu vou lá. Eu vou lá. E dá um sistema de salão. Pode acabar com esse negócio aí. Volta tudo pra sua terra. O que que esses caras falam? Uma merda. Ó o respeito. Eu sou o diretor do presídio. Você não escuta? Vai na merda. Vai logo ao respeito. Vamos negociar. Então, vamos negociar. Solta aí. Não soltamos. E não vamos negociar com você, não. Pode ser o diretor. Foda-se. Sabe o que o cara fala assim? Eu não quero negociar com ninguém. Chama o Datena. Já aconteceu isso ou não? Quem chamar o Datena? Olha o cara. Vai morrer. Calma. 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 Não vou perder a cabeça. Vamos chamar o Datena. Gente. Sobe pro secretário de Segurança Pública. Não vai aceitar chamar o Datena. Eu vou falar com vocês, seus bunda mole. Vai ter que chamar o Datena. Vai ter que falar o seu secretário de Segurança Pública. Não adianta. Vai merda. Você também. Então, gente. Resumindo. Quem é que tem o poder? Às vezes é o E. Às vezes é o B. Às vezes é o C. O poder muda de nós. Mas uma coisa é certa. O poder vai estar com quem tiver que causar. Saca isso pra vida. Quando você tem causas, você tem todo o poder. E não precisa ter título nenhum. Nem de gerente. Nem de diretor. Nem nada. Você não precisa mandar. Mas ele tem todo o poder de influenciar. Poder de influenciar. Então, não estou nisso. Aqui, incitando vocês a reuniões. Não. Mas influencia. Você percebe que, olha. Se tiver um dispositivo assim acessado. Vai melhorar muito a produtividade. Ah. Mas isso não é do seu departamento. Não é do meu departamento. Mas eu posso influenciar o Renato. Posso falar com o Dr. Lucídio. Certo? Você pode falar com todo mundo. Quando vai ver. Está acontecendo aquilo que você gostaria. Então, com quem está o poder, gente? Com quem tem causa. Com quem tem causa. Vai soltando, ok? Com quem não tem causa. Vai soltando, ok? Com quem não tem causa. Solta. Ok? Secretário de Segurança Pública, também. A imagem deve ficar arranhada. Mas antes. Pelo menos, não arrume o creme para o meu lado. Na família. Exemplos como esse. Vocês têm aos montes. Pessoas que têm causa em todo o poder do mundo. Um dos exemplos mais fantásticos que tem da vida. Que eu já vi na minha vida. Quem tem mais poder? Quem tem mais poder? Um... Um cara sozinho. Ou um tanque de guerra de 10 toneladas. E aí? Quem tem mais poder do que é isso? Quem tem a causa. Quem tem a causa. Então, o tanque de guerra é impressionante, certo? Mas o cara... Que tem causa. Isso aconteceu... Já tem acho que uns 27 anos. Lá na China. Num lugar chamado Praça da Paz Celestial. Onde a população... Os estudantes... Milhões de estudantes... Estavam lá. Milhares de milhares de estudantes. Estavam na Praça da Paz Celestial na China. Num período de ditadura terrível. E estavam lá protestando. E a causa deles é que queriam ter direito a votar. Olha só a causa. Era pacífico. E os poderosos... Mas de jeito nenhum. E os caras invadendo. E os caras nessa hora... Não vão matar. E os caras sem medo. Por quê? Tinha a causa. E foram, e foram, e foram. O exército chinês... Para amedrontar... Aqueles milhões... Que eram milhares de estudantes... O que que fez? Nós vamos desfilar com o nosso exército. Ok? Depois todo mundo para desfilar. Exército, mas... Ah, desfilar... E o jeito que eles desfiram... Ainda mesmo não está certo. Gente, você não vê ninguém dando passinho... Com um centímetro de diferença. Porque o que deu passinho com... Um centímetro de diferença já não existe mais. Já passaram fogo. Então, caralho, é por milímetros. Tá? Ok, Lúcio? Fica firme aí, Lúcio. Não, o cara fica zen... Cada tempo... Põe para sair do zen. Ó... Naquela vez na Praça da Paz Celestial... Você tinha lá... Eu contei lá no Youtube... Na filmagem daquele dia... Treze tanques de guerra, ok? Desfilando para amedrontar. E... Tá bom... Bate-se lá... De repente... Não mais do que de repente... Me aparece na frente do primeiro tanque... Um chininho... Magrelão... Uma sacolinha... Do pão de açúcar... E ficou na frente do tanque... Não faça... Gente, por me arrepiar... Quem viu essa cena... Nunca mais esquece da vida... E parou a coluna de tanques... Um carinha... Fez treze tanques parar, ok? Eu Gosto de ficar imaginando uma cena... O piloto do primeiro tanque... O piloto do primeiro tanque... Quando eu vi o cara parado na frente do tanque... O que deve ter falado para o cara que parou? Cê é louco! Sai voa! vou passar para cima o que esse cara falou? passa olha que eu passo passa, olha que eu passo você está me tirando um sério passa esse cara falou assim passa o mundo inteiro vai ver tem CNN, televisão vai falar, o mundo inteiro, passou para cima de eu sozinho esse que está por fora de tudo pega a cabeça para a porta o mano, o que é passar? falou por quê? cara, você não vai acreditar tem cara que falou esse é a mesma coisa o que passou? não sei, cara, dois lados alguém vai morrer alguém vai morrer, porque não pode falar não pode falar aí esse daqui já dá uma de se fosse eu, eu passava por cima e também no meu lugar não, onde eu já vou então é melhor falar com o chefia desculpa acordar senhor essa aula é a aula de sexta mas preciso informar acontece aí, então não passa do país aparecendo desgraçado no meu frente e o que é que eu faço? e o que é que eu faço? passa por cima mas tem televisão então segura o ônibus 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 e o que é que ele falou? chegou nesse o que é que ele falou? chefia liga a televisão sacou quem não tem causa fica perdido aí esses três ficaram apavorados porque não podia levar apavorados o cara aqui vai mandar na casa e ela paga a base ou então é melhor trabalha as equipes vamos fazer um brainstorm chinês aqui tem que encontrar solução aí um monte de ideias vamos ver que uma ideia é boa tem televisão? então vamos dar a ordem para desviar mostra a galandesa e pois nós pegamos filha da filha manda desviar e veio a ordem certo? desvia desvia até que enfim cara desvia desvia e o primeiro cara do tanque desviou certo? o chininha que fez aqui está melhor bom isso foi verdadeiro ok? assim do cara ficar sozinho desarmado na frente de 13 tanques e tem uma ordem lá que passa nesse vídeo o cara sobe escala o tanque aqui e dá uma puta esboca nesse cara rapaz então quando você tem causa você encontra força ousadia criatividade não sei da onde ok? mas mostra que não tem limites isso e mostra o que? a importância do a importância da causa causa quem não tem causa está em repouso quem vive sem causa está sempre com bolinha de algodão crescendo no ambiente ok? então não deixe isso não deixe a história então sabendo disso que se você tem causa vamos decolar e pistar curto vamos acabar com o absurdo não vamos mais deixar com esse absurdo vamos combater custos elevados vamos aumentar a velocidade vamos entregar disponibilizar máquinas se todo mundo tiver essas causas você não está mais preocupado ah eu sou só um cara do almoxarifado ah eu sou só um auxiliar ninguém está falando disso está falando dele causa e pra causa todo mundo pode influenciar certo Marcelo? certo com esse espírito com essas coisas na cabeça e com essas causas vocês vão agora se reunir em grupos e falar ouçam alguns absurdos a mais né? que foram listados ontem o depois no final do dia vou pedir pro Lucilio também dar mais exemplos pra vocês verem o grau de exigência que nós temos que ter com todas as coisas que estão acontecendo tá bom? então vamos lá vocês vão ajudar a montar a turma eu queria sugerir aí pra vocês é por atividade por atividade por atividade de atividade vamos montar um grupo da vamos montar um grupo da ICM vamos montar um grupo da equipe de campo e a equipe aí da equipe de engenharia da equipe de gestão de flotas vai infiltrar da equipe de campo vai ficar junto com o equipe de campo e vamos montar um grupo de toda parte de administração para a equipe de gestão acho que vai ser bem interessante pra poder discutir assim usando os surdos que vem acontecendo e nós vamos fazer com que eles não aconteçam mais beleza? aí pode se organizar aí pra gente pode mudar a mesa pode mudar a mesa de lugar cadeira pode ir lá pra fora podem mudar a mesa pode até aqui não